Quando um ator coloca uma máscara, ele se transforma num boneco. Tenho o maior orgulho de ter uma história de trabalho ligado muito às raízes populares, à origem, porque na medida que você cria uma máscara, de alguma forma você está construindo um mito. O rito que existe no teatro, o rito que existe no carnaval, o rito que tem nos bares de máscaras, tudo isso me fascina porque a gente trabalha com aquilo de melhor que tem da condição humana. Bem, que eu comecei a trabalhar com máscara em torno de 30 anos, mais ou menos, atrás. O meu processo de criação e produção de máscara, ele é muito interligado. Normalmente eu começo no barro, onde eu faço a modelagem do personagem desejado. A partir dessa modelagem eu faço um, primeiro é o barro, depois eu trabalho com gesso e sisal, que eu faço um contramolde no gesso. A partir desse molde de gesso, que é a forma mesmo, que é a máscara, aí eu vou tirando cópias em couro. E aí eu posso, uma mesma máscara, eu posso dar duas interpretações de pintura, por exemplo. Se você pensar bem, o couro é um material que foi criado exatamente para revestir a parte estrutural, que é resolvida com os ossos, a parte de enchimento que é resolvida com a carne, e o revestimento é revestido com couro. O que eu acho mais interessante no trabalhar com couro é uma técnica que, de alguma forma, eu posso ter contribuído, mas é uma técnica milenar. Apenas você faz pequenas correções dentro do seu momento histórico. Essa questão mais antiga do couro, essa necessidade do homem usar a máscara, a presença da máscara em todas as culturas, você vê que te dá uma responsabilidade no sentido de dar continuidade a um fio da história. Essa possibilidade que a gente oferece ao homem de ele voltar a ser criança, de ele brincar, o resultado final do meu trabalho, ele termina no outro. É quando o outro coloca essa máscara. Sonho para fazer e faço é uma frase do seu Gabriel que eu gosto. Sonho para fazer e faço é uma frase do seu Gabriel que eu gosto. Sonho para fazer e faço é uma frase do seu Gabriel que eu gosto.